Vamo te ensinar, tudo direitinho, sei ó Divino um, divino um, divino um, divino um, eiii Vai, vamo lá, vai, vai E ae, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz você Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E ae Jute pongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Pira que aprende em ter direitinho Tipo assim Rebola, 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 rebola Bola, rebola, rebola, rebola Bola, rebola, rebola